E aí, pessoal! Beleza? Agora, bora ver se ficou faltando alguma coisa aqui na ilha. ... Nada aqui... E aqui dentro. Hmm, Passagem Secreta... Hmm, Passagem Secreta... Vai, abre! Passagem Secreta... Beleza, agora sim a gente vai embora. Mais, Bopцы, vai! Mais, Bopцы! Éh... Estão simbolizados. Vovó? Oi! Haha, legal. Ah, oi, pavó! Estava esperando você, Link! Link, experimente essas roupas! O tempo realmente rumo! Nem acredito que você já está na idade de vestir essas roupas! Você pegou as roupas do herói! Parece que elas são um pouco quentes para esse clima! Não fique tão desapontado, querido! Experimente! Hoje é um dia de festa! É o dia em que você chega à mesma idade do jovem herói que aparece em todas as lendas! Só precisa usar durante o dia de hoje, então não se sinta tão mal! Sinta-se orgulhoso, criança! Nos tempos antigos, esse era o dia em que finalmente os garotos passavam a ser considerados homens. Eles aprendiam os caminhos da espada e se preparavam para enfrentar seus inimigos. Mas não vivemos mais nesses tempos! Agora vivemos os caminhos da paz! Acho que, nos dias de hoje, Orca é o único da ilha inteira que ainda sabe alguma coisa sobre espadas! Pelourar o escudo da família na parede como no coração é outra tradição que sobrevive até hoje! Tudo isso faz sentido pra você? Não é bom, Link! Serviram perfeitamente! Um ajuste perfeito! Hoje, eu vou convidar a cidade toda para a sua festa de aniversário! Então, é melhor eu começar a preparar as coisas, não é mesmo? A Vovó vai servir a sua sopa favorita hoje à noite! Hmmmm... Sei que você está ansioso... Agora, vai lá buscar a sua irmã! Beleza, tô indo lá. Tchau! 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 Torre de Vigia Floresta das Fadas E aí, Roo! Ei, Roo! Boe, Roo! Ah! Ui, irmãozão! A vovó fez essa roupa pra você? Mas... Uau! Parece que você vai assar aí dentro... Mas eu acho que elas são bem bonitas... Então, Link... Pode fechar os olhos e mostrar as mãos? Só um segundinho... Vou te dar o meu tesouro mais valioso! Mas só por um dia! Feliz aniversário! Você pegou a luneta! Esse é o tesouro mais valioso da sua irmã! Cuide bem dele! Coloque-o no Y, X ou R e use pressionando aquele botão. Faça isso agora e veja o que consegue enxergar! Usando o Gamepad, também é possível tocar e arrastar os itens para os botões. E aí, gostou? Vou emprestar esse presente especial só porque você é o meu irmãozão! Você não é surtoudo? Hehehe! Ah, por que não experimenta agora mesmo? Tente olhar a nossa casa daqui! Irmãozão! Tá usando o direcional pra dar zoom? Porque você deve usar! E aí, o que é aquilo? Link! Olha ali na caixa de correio vermelha! O carteiro parece meio estranho, não parece? Ah! Link! O céu! Olhe pro céu! É! Link! Isso é terrível! Aquela menina caiu na floresta! Ela precisa de ajuda! Mas é muito perigoso ir lá sem alguma coisa que possa usar pra se defender. Hmm, difícil, hein? Quem é a única pessoa da ilha que sabe alguma coisa sobre luta? O que foi aquele barulho? Foi horrível! É melhor voltar pra casa rápido! Um som como aquele só pode significar problema! Sabe o que eu faria se surgisse algum problema? Atiraria pedras pra afastá-lo! Consegue fazer isso, né? É fácil! É só ficar de frente pra uma pedra e apertar A pra levantar. Aperte A outra vez pra atirar. Se quiser colocar no chão devagar, aperte ZR. Entendeu? Entendi, valeu. Ah! Ah, nada. Orca! Preciso de ajuda! Oh! O que foi, Link? Você está com uma expressão séria! Aconteceu alguma coisa? O que quer que seja, pela sua expressão, eu suspeito que não é brincadeira! O que me diz, Link? Ah, você quer um treino completo nos Caminhos da Espada? Sim, senhor. Muito bem! Sua primeira lição é o Corte Horizontal! Fique de frente pra mim e aperte B! Não trema por mim! Vou me defender! Bom! Continue até me ouvir dizer muito bom! Muito bom! Agora, o Corte Vertical! Segure ZL para mirar em mim e depois aperte B! Continue! Continue! Muito bom! Agora é a estocada! Minicon ZL, ponte para frente e aperte B! Venha! Ataque! Muito bom! Agora é a estocada! Minicon ZL, ponte para frente e aperte B! Venha! Ataque! Tá bom! Continue! Continue! Agora é um ataque giratório! Segure B para carregar a energia e solte! Ou gire o direcional uma vez e aperte B! Muito bom! Mais! Continue! Muito bom! Mais! Continue! Agora é difícil! Esse é um contra-ataque! Mire com ZL até aparecer com A brilhante! Nesse momento, é só apertar A! Muito bom! E de novo! Mire com ZL e observe o A brilhante! Muito bom! Agora, finalmente, um ataque com pulo! Desembaine a sua espada, mire e aperte A! Mais uma vez! Mais uma vez! Foi muito bem! E ainda assim, sinto certa ansiedade na espada que você carrega! Uma inquietação que ultrapassa o mero desejo de ser empunhada nos campos de batalha! Não sei o que aconteceu! Mas tenho fé em você! Sei que não vai usar essa espada para o mal! Pode ficar com ela, Nick! Eu dou-o você! Bebe a espada! Você aceitou a espada do herói! Use com o B! Use-a sábia e cuidadosamente! Não quer desapontar o velhinho gentil que acreditou em você! Desde os tempos antigos, essa espada tem sido usada para afastar o mal! Em sua lâmina, corre e deseja de se tornar mais forte e honrado! Seja forte, Nick! Beleza, agora é mais fácil destruir as coisas! Ahahahah! Controle! Boa pena! Henri! Ah, bora aproveitar e cortar a grama desse cara aqui. Ah, bora, 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 bora. Cortei! Vai me dar algum dinheiro? Ouviu aquele barulho, Link? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Oh, mas que espada bonita essa aí, cara! Olha só pra ela! Sabe que você estaria me fazendo um grande favor se cortasse essa grama pra mim. Ah, vai dar nada não? Algumas vezes é possível achar coisas na grama depois de cortar, então não é uma tarefa ingrata. Ela se paga sozinha, cara! Aff, pão duro... Se paga sozinho, né? Oh! Não entre! As trilhas da floresta estão fechadas até os reparos da ponte suspensa terminarem. Tá. Nossa, nada? Ah, tudo isso! ... Hmm... E aqui em cima...? Hmm... Beleza. Área da Fonte das Fadas à frente. Aumente a sua sorte! Só... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Nossa, mas não tem nada nessas gramas? Nossa, mas não tem nada nessas gramas? Vem! 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 Toma! As pedras têm mais dinheiro que as gramas, ahahahah... Ah, aqui finalmente! Vem! 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 Área da Fonte das Fadas Este ponto marca o que restou de uma antiga fonte das Fadas. Dizem que o herói lendário vinha aqui após as batalhas para que as fadas o curassem. Dizem também que qualquer um que se encontrasse com a grande fada que vivia aqui era abençoado com muita sorte. Assim, essa ficou conhecida como a Fonte da Deusa da Sorte. Hum, então era aqui que ficava a fada. Mas sem tempo. Bora lá salvar a menina! Pode vir! Vem! Ahhhh... Eita! Qual é a dessa roupa? Ah, não importa... Pintão, onde eu tô... Ah é? Aquele pássaro gigante apareceu e... Senhorita! Senhorita Tetra! Oh, obrigado! Muito obrigado! Você está bem! Quando eu te vi caindo nessa colina, pensei que tivesse... Colina? Então aquele pássaro me deixou no topo de uma montanha? Bem, isso não foi nada legal... Paula, fique aí parado! Vamos! É hora de acertar as contas com aquele pássaro! Não, senhorita! E esse menino? Não importa! Bora! Não importa! 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 Não importa!